Vamos lá, vamos começar, vamos lá, faz tempo que eu jogo. Cheguei aqui, vai, vai misturei aqui. Vou botar aqui. Vamos lá. O único bom verde é um verde verde. Ah, você não perdeu. Você está acelerado para o lado de nós, pilotos. Não tem ele. Ela teve que ir A morte não é uma desculpa. Estou deixando a batalha de volta. Estou acelerando a nossa batalha. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 A morte não tem por causa de desligar, pilot. Prepare para avançar nossas batalhas, galera. O que é isso? 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 O que é que é isso? Inscreva-se SE expected Favor ropos Vamos lá. Vamos lá, tem alguém aqui? Vamos lá, meta, consegui 300 mil Vamos pro cloro O que? Não quero Cada segundo conta lá, pilotos, se prepara para o lançamento Já almocei O que? Nada O que? O que? O que? Vamos cortar o cabelo Agora não, depois, espera aí Fazendo o que? Tô jogando Não, tá por isso, eu vou cortar o cabelo Não 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 Só Não Não Não. Vamos com isso. Vamos lá. Choo. Valeu Você está tudo pronto para levantar, Hilux. Boa sorte lá fora. O que é isso? E aí 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 Blackbeard pode ir ao nível quando você perdesse tempo para lopar, mas eu não. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL